Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Hoje estou passando aqui para dizer para vocês que deixe o seu like, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal se não for inscrito, compartilhe e não deixe de ativar o sininho. Hoje eu pensei em parar com os vídeos. Eu já venho falando há muito tempo para vocês sobre o problema da minha visão, que a cada dia está pior, mas eu ainda estou estudando possibilidades, ver o local que tem mais luz, menos luz. Estou estudando esses casos para eu não ter tanto problema como estou tendo, mas se de repente não conseguir eu vou ter que parar mesmo. Mas deixa eu comentar sobre um assunto que eu percebo aí no canal do Eliseu Silva TV, sobre os casos que ele atende. E eu quero também falar para as pessoas, que tem pessoas que tem olho clínico. Você sabe o que é olho clínico? A pessoa enxerga tudo, até aquilo que você não mostra, ele é capaz de ver. É pessoa que são detalhistas, são pessoas detalhistas, são pessoas que ele consegue ver coisas que ninguém vê. E eu achei muito interessante, o que me chamou muita atenção foi uma pergunta que fizeram no canal do Eliseu. Fizeram para ele a pergunta, fizeram a seguinte. Eliseu, quando se referia ao caso da dona Maria e o senhor Edinaldo, né? Alguém perguntou, Eliseu, essa casa fica próximo à casa de Janaína? Olha, Eliseu simplesmente virou a câmera e mostrou que estão próximas umas das outras. Então, vocês observam como que a pessoa está do outro lado da tela e ele consegue ver, né? As coisas que a gente não consegue ver. Eu sou muito desligada nisso assim, mas acho que cada um, para cada pessoa, Deus, ele deu um dom, um dom. Eu vou dizer que é dom? É, pode ser, um dom. Então, cada pessoa, Deus colocou algo muito peculiar. Então, aquilo assim, me chamou muita atenção. Porque o Eliseu, se vocês acham que Eliseu chega à borda e faz, ele não faz isso. Como eu coloquei, ele não chega chegando. Quando ele chega em um caso, é porque certamente ele já estudou aquele caso primeiro, ele já levou para a família dele, para o Wellington, ele já levou para muita gente para chegar depois, até você, até nós. Então, quando nós chegamos a ter conhecimento dos fatos, é porque ele já está sondando aquele caso há muito tempo. E é por isso que a gente observa o sucesso do canal do Eliseu. Porque ele dá tempo ao tempo, ele observa, ele sabe onde ele pisa. Quando ele chega, ele tem a certeza de que vai dar certo. É por isso que tem esse sucesso todo aí. Que, de repente, outros não têm, ele tem esse sucesso. Isso quer dizer sabedoria de Deus. Mas, quando você não recebe... Aliás, a sabedoria de Deus está para todo mundo. Mas, a gente tem que buscar sabedoria. Porque tem pessoas que já saem fazendo as coisas pelos cotovelos, né? E, de repente, dá tudo errado. E, de repente, chega no meio do caminho e tem que parar porque não deu certo. Mas, então, é muito sábio o rapaz, o canal em si. Porque ele não age por si só. Ele age com a ajuda de quem? De você que faz parte desse canal. De você que está aí do outro lado. Que você que vai lá e que comenta. Porque eu já li em muitos comentários pessoas que dizem o seguinte. Eu sou muito lerdo. Eu sou muito não sei o quê. Mas, eu vejo, eu gosto, eu não gosto. Mas, eu não comento. Não comenta porque não quer. Não comenta porque não gosto de comentar. Não comenta porque esqueço. Então, tem pessoas assim que não comentam. Deixa like. Nós temos que criar esse hábito de chegar lá. Vê, eu gostei? Vamos deixar o like. Não gostei? Deixa o dislike. Isso é que faz com que a coisa funcione. A gente tem que ver as coisas com a mente de Deus. É isso mesmo. Ver com a mente de Deus. Porque eu acredito que se Deus vê que você está errando, que você precisa de ajuda, então ele vai te chamar a atenção. Ele vai usar o meio para te chamar a atenção. E o meio que Eliseu tem para ser chamado a atenção é através dos comentários que ele venha ler. Porque tem coisas que ele vai gostar, tem coisas que ele não vai gostar. Mas, na verdade, a gente está aqui é para acertar. Que você fale mal, fale bem. Mas, que você fale. Porque assim, o que acontece? Assim, eu tenho certeza que... Quando chegar lá na frente, não tem o que temer. Porque tudo aquilo que já teve que ser vasculhado, tudo aquilo que tem que ser peneirado, as escórias, vai ter que passar na pimeira. Quando chegar em cima, só chega a bênção. Então, é isso aí que acontece no canal da Eliseu. Porque se ele fosse aquela pessoa que fizesse as coisas de acordo com a cabeça dele, eu acredito que ele não tinha chegado aonde chegou. Mas, como você está do outro lado, como você colabora, como você deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, deixa o seu joinha. Isso também estou falando no meu canal, porque as pessoas, às vezes, não comentam nada. Nem do lado do bom, nem do lado do ruim, não comentam. Então, de repente, eles vão saindo, saindo, saindo. Se eu falo alguma coisa, as pessoas não comentam. De repente, às vezes, ficam com medo de magoar, maltratar. Mas, é com você que a gente vai acertar. É com você que nós vamos, depois, mostrar para vocês o porquê que a gente estava fazendo assim. De repente, se eu tivesse saído aqui do canal assim, por causa do meu problema assim, e aqui justificar vocês, e sempre eu estou comentando, eu estou sofrendo muito com o problema das minhas vistas. Mas, tem outro caso também, que eu tenho que analisar, que é o problema de alergia, que eu tenho animais. E também, esse problema da claridade, do monitor, me traz problema. Mas, eu estou assim, mais ou menos, preparando as pessoas. Porque, se porventura eu parar, é porque eu preciso de cuidar das minhas vistas. Porque, realmente, não está nada bem. Mas, eu espero que eu vou fazer os exercícios, vou procurar correr atrás, né? Ver o que está acontecendo. E, depois, se eu chegar a parar, eu vou trazer para vocês aqui o que aconteceu. Mas, então, pessoal, vamos continuar apoiando aqui ao nosso herói, aos canais que vocês amam. Mãe, não esqueça, pessoal, de deixar o like, não se esqueça de deixar o joinha, se inscrever no canal, compartilhar. E, não deixa de ativar o sininho. Peço por mim. Peço pelo Eliseu, peço por outros canais também. Pessoal, é o meu conteúdo, espero que vocês tenham gostado. E, no mais, fiquem com Deus e fiquem na paz. Até! E, no mais, fiquem com Deus e fiquem com Deus.